A tradicional praça da Ucrânia, no bairro Bicurrilho, aqui em Curitiba, foi totalmente revitalizada. Quem está por lá e mostra as novidades pra gente é o repórter Vinícius Carrasco. Muito bom dia, Vini. Ótima segunda-feira pra você. Bom dia, Giovana. Ótima semana a você também e a todos que nos acompanham. O espaço foi entregue no último sábado e a área foi toda revitalizada, como você falou. O local ganhou bancos, floreiras, ganhou também, né, uma piso tátil, algo mais acessível pro acesso das pessoas aqui, porque afinal a Praça da Ucrânia é um ponto de convivência, né, do curitibano. O espaço conta também com um parquinho que foi todo remodelado, planejado aí pras crianças, né, pra receber as crianças e conta aí com uma área de 231 metros quadrados, com brinquedos inclusivos, com piso emborrachado em cores e desenhos que refletem os símbolos ucranianos. Área cercada por bancos de concreto que oferecem proteção e também ajudam aí o papai e a mamãe a ficar acompanhando as crianças no parquinho. O novo projeto da Praça da Ucrânia ocupa uma área de 6.097 metros quadrados, conta com 27 árvores preservadas, além do plantio de 19 novas mudas e 8 no passeio da Avenida Cândido Hartmann. São espécies como, por exemplo, jacarandá mimoso e ipe branco. Foram incluídos ainda 47 bancos e 27 floreiras, como eu havia mencionado, né, junto ao parquinho, que também foi renovado. A estátua de Taras Tchevichenko, o maior poeta ucraniano, também foi revitalizada. A praça foi inaugurada em 29 de outubro de 1967, ou seja, celebra no fim deste mês 57 anos, prestando aí uma homenagem à comunidade ucraniana, a maior da América Latina, né, predominantemente residente aqui no Paraná. O local foi escolhido pela própria comunidade, está situado aqui entre os bairros Bigorrilho e Mercês, onde se concentrava essa colônia ucraniana, né, muito próxima aqui da Avenida Cândido Hartmann. A construção partiu de um esforço desses ucranianos e descendentes que se mobilizaram para articular, né, toda a construção desse espaço. A reforma também, e foi uma reivindicação do local, que, aliás, é um dos pontos aqui onde são realizadas várias feiras livres, inclusive a maior feira livre noturna da cidade, que a sexta-feira chega a reunir mais de 1.500 pessoas. Essas feiras noturnas voltam a funcionar daqui 15 dias, aproximadamente. Então, não neste fim de semana, né, no próximo, mas daqui 15 dias as pessoas já vão poder conferir, então voltar a frequentar toda essa atração, né, das feiras livres noturnas que são realizadas aqui no local. E, por enquanto, tem muita gente já aproveitando, viu, esse novo espaço, principalmente as crianças. Giovana. Tá certo. Obrigada, Vini, pelas informações. E tá bonito, né, gente? E aí